No final da manhã de ontem, guardiões da Ronda dos Mercados receberam e populares informações que havia alguns indivíduos ali realizando o tráfico de entorpecentes na Praça Godofredo de Nis, no centro de Aracaju, viu, coronel? Com a chegada da guarnição ao local, um homem que estava transitando pela região apresentou atitudes suspeitas, como se estivesse escondendo algum material. E o policial experimentado, ele conhece. Após a revista pessoal e busca nos pertences e arredores, foi encontrada uma certa quantidade de substância semelhante ao crack, além de dinheiro em espécie, em notas miúdas, evidenciando a prática do delito. Diante do flagrante, o suspeito foi conduzido à delegacia, onde foi lavrado o boletim de ocorrência, constatando que o mesmo é egresso, olha aí, é greço, olha aí eu falar uma palavra mais simples. Que o elemento já esteve preso, pronto. Que é um ex-detento. E que todos nós sabemos as informações que nós temos colhidas pelo nosso departamento de jornalismo e as denúncias que chegam para a população, que aquela praça ali é um terror, é um Deus me livre. Aí a polícia vai agir. Preste atenção, por isso que eu disse que esse programa aqui nós não damos voz a bandido. Abre esse áudio aí, abre esse áudio aí para o coronel ouvir mais uma vez aí com o telespectador. Está botando droga para o cara, rapaz. Está armando mesmo. Está botando droga para o cara, rapaz. Está armando mesmo para o cara ele. Está armando para o cara mesmo. Sabe por que é que nós estamos vivendo esta situação? Porque nós temos um pai e uma mãe no Brasil que chama-se impunidade e corrupção. Impunidade e corrupção. E esse vídeo espalhou aí nas redes sociais, só que aqui quem tem voz é a autoridade policial, coronel Maurício Yunis. Por que que estes homens ali não viraram e não disseram? Vocês também estão presos. Tem que dar voz de prisão na mesma hora, coronel. Sem dúvida alguma, Claudio. Se alguém estiver filmando, tiver a prova de uma materialidade de um crime, também deve ser conduzido. Então, se naquele momento ele estava filmando e dizendo que algo estava sendo colocado de forma leviana por parte dos guardas municipais, ele também deveria ser conduzido para provar o material, porque haveria em tese uma acusação por parte dos guardas municipais equivocada. Então, a prova material seria o vídeo. Deveria também ter sido conduzido para a delegacia, pois a materialidade, a prova material seria o vídeo. Seria apresentado à autoridade policial para que pudesse investigar e verificar quem estaria falando a verdade naquele momento.